Boa noite pessoal, bem vindos ao canal do Marqueto para mais um videozito. Pois é, o que é que nós temos aqui hoje para vocês? Vamos mudar o óleo da caixa de velocidades aqui do nosso Mazda 323F modelo BJ de 2001. Primeiro passo, ele vai levantar o carro e vamos aceder à caixa de derivação a chamada caixa de velocidades, manual. Ora é aqui, vamos pôr a florzinha aqui, para se pôr aqui, e mais um de trás, tem aqui assim, tem o outro desgraçado que salta fora. Sai, o óleo, entra óleo. Pronto. Vamos usar pessoal, aqui o 75W GL4, da Bill Stein, e vamos usar cerca de 2 litros e 68. Ou seja, estas 3 garrafas vão chegar de feita a mim, e agora vamos proceder à troca do óleo. Este é o parafundo de saída pessoal, ele tem uma linha, aqui. A linha é esta, com o tamanho de 18 interiores, e 23 exteriores. E agora vamos ver aqui, um pouquinho, assim, e um pouquinho, assim. E aí está ele pessoal, está a escorrer o óleo velho. Já falo com vocês. E foi assim pessoal, a troca do óleo e da caixa de engrenagem, das caixas de velocidades, do Maza 3003F. Nós usámos aqui uma seringa, pessoal, que eu até já arrumei e tudo, eu vou mostrar para vocês. Uma seringazinha com um tubo, para inserir uns 2 litros e 700, dentro dos reservatórios. E pronto pessoal, agora vamos ver como é que ficou, se ficou, as mudanças estão a engrenar melhor ou não, ou pior, eu não sei. Já vou dar um feedback para vocês, só um bocadinho. O caixinho fala uma coisa importante pessoal, a chave utilizada para abrir os parafusos, foi a número 23, chave, caixa, de meia. E usámos a chave dinométrica para fazer um bocadinho de força. Também me esqueci de frisar pessoal, que este é o óleo velho, o Big Will já tinha trocado o óleo, mas parece-me que ele foi trocado, mas não foi, foi o ano passado, estamos em janeiro, mas não me parece que o óleo tenha sido trocado, pessoal, alguma coisa foi trocada, mas tipo, talvez alguns trocos da conta bancária dele saíram, mas aqui óleo novo não entrou. Isto é a minha previsão pessoal, a comparação com o óleo, nós colocámos amarelinho, amarelinho, amarelinho. Isto é um óleo que o meu carro com 22 anos e 60 mil quilómetros, não apresentava esta cor. E pronto pessoal, o carro ainda está frio, ainda não trabalhou, como vocês podem ver todas as mudanças entram de categoria, inclusive a marcha atrás, estava sempre com um stressito qualquer, stress silky smooth, da primeira à quinta velocidade pessoal. E pronto, tudo entra às mil maravilhas, a marcha atrás é só dar aqui o agitinho, e aí está ela, entra logo, parece-se aqui uma manteiguinha, como vocês podem ver, nunca confie nas mecânicas pessoal, tenho sempre espírito crítico que eles às vezes podem gostar a roubar, é este o termo, para não dizer outra coisa. Deixo um grande abraço para vocês pessoal. Peace! Fui!